Oi, eu sou o Pisani e no Arkin Minutes de hoje eu vou mostrar pra você como que se faz o diagrama estrutural em MDL. E é muito facinho porque ele tem só dois elementos e um conector. Bora dar uma olhadinha? Vamos lá! Legal, agora a gente tá aqui no Cacu e nós temos nele esses dois elementos, tá? O Tier e o Layer, tá? Que são as únicas duas caixinhas que existem aí para montar estruturas no MDL, tá bom? A Tier é uma camada um pouquinho mais física, quando você estiver falando ali de servidores ou de camadas ali como se fossem DLLs, né? Um conjuntinho ali, um executável, tá? Um carinha mais físico um pouquinho. E a Layer eu costumo usar mais para coisas lógicas, né? Tipo camadas, subcamadas ali, camada de negócio, de dados ou uma tecnologia que venha fazer parte ali daquele executável e etc. A única grande regra que não pode nessa anotação é você colocar tipo uma Tier dentro de uma Layer. Mas o resto pode tudo, tá? Você pode colocar várias Tiers uma dentro da outra e dentro de uma Layer ter outra, tá? Fora essa regra que a gente acabou de falar, né? De colocar uma Tier dentro de uma Layer, né? Que é incoerente, inclusive. O resto praticamente pode tudo, tá bom? E conectores, a gente tem somente o Link, que é esse carinha aqui. Por que tem três representações dele aqui? Que eu posso não colocar a setinha, né? Em lado nenhum, indicando simplesmente que eu tenho uma conexão entre dois objetos, né? Entre duas camadas. Ou eu posso colocar a setinha de um lado, ou dos dois lados. Se eu quero reforçar que a conexão é bidirecional, né? Colocar a setinha dos dois lados. Ou então falar que ela acontece só de um lado para o outro. Coloca a setinha de um lado só, tá bom? E aí aqui no diagrama a gente tem um exemplo, tá? Onde eu tenho uma grande camada aqui, que é a nossa nuvem. Aí aqui dentro eu tenho uma outra camada, tá? Que também é grande, que é o nosso front-end, tá? E dentro dele eu tenho aqui as minhas layers, tá? Que são, no caso aqui, tecnologias que eu coloquei HTML, CSS, JS, né? Na verdade eu estou indo para uma linha de... seriam pastinhas dentro desse cara, tá? Isso aqui seria um projeto e dentro dele eu teria essas três pastinhas, tá? Isso é só um exemplo, tá gente? Eu coloquei bem simples mesmo. HTML, CSS e JS. Poderia ter images, poderia ter os frameworks aqui, React, Angular, etc. E do outro lado nós temos aqui a caixinha nossa de back-end, tá? E essa caixinha aqui, percebe que nela aqui eu usei o conector, né? Porque eu quis deixar claro que isso aqui acontece, né? Que eu tenho aqui da application para cá, né? Para business e da application para data, tá? Eu quis deixar bem claro que isso aqui não pode acontecer, né? Do data para o business ou do business para o data. É só a partir da application que acontece esse fluxo. Bacana? E aí eu coloquei essa caixinha de API Gateway aqui e aqui, tá? Para indicar que esse cara aqui acontece nesse sentido aqui. Que ele pode ser exposto daqui para fora, né? Para qualquer componente externo que venha a usar esse back-end. E que ele é exposto aqui para o meu front-end, tá bom? Eu poderia ter ele em um lugar só, mas como eu quis dizer ali que ele pode ser exposto por dois caminhos, Então eu coloquei a caixinha em dois lugares, né? Na prática é um API Gateway só, tá bom? Então assim, nesse tipo de desenho você pode colocar a camada na vertical ou na horizontal, né? Simplesmente posicionar ela. Isso já vai indicar que ela está sendo exposta para outra camada, tá? Para outra tier ou layer. Ou você pode usar o conector, tá? Eu prefiro colocar só posicionar mesmo porque fica mais clean o diagrama. E fica bem claro, né? Você consegue entender aqui, por exemplo, que esse cara bate aqui, né? Porque ele é uma cross-layer, né? Que está aqui de pé, certo? E consegue entender que esse cara vem para cá, né? Isso é bem claro. Mesma coisa daqui para cá, né? Simplesmente pela posição, fica claro que esse cara está antes desse, né? Que ele liga com esse. Então você pode trabalhar desse jeito ou pode colocar setinhas, os conectores, para deixar bem específico mesmo, bem claro que aquilo acontece. Bacana? Então esse foi o nosso Arkin Minutes de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão maroto se você curtiu esse conteúdo e de seguir a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho percentual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho